E aí Bikers, tô de volta aqui ao Pico do Olho d'Água, hein? Antiga pista do Urubu, que agora virou a trilha da Siriem, hein? Primeira etapa da Liga de Downhill, uma pista aí que foi redescoberta aí no Enduros Race, Montanhas Race. Tá aqui em cima, ó, pra quem não assistiu, e hoje é Downhillzão. Vamos conferir aí com a galera, ontem choveu e por incrível que pareça, melhorou muito a pista. Tamo junto, 2023, começando aí em Alto Astral. Bikers! Tô aqui com o Tico. Bikão tá treinado aí no Pico, hein? Tamo aí galera, vem curtir o rolê que tá animal. Olha esse lugar, sem chuva, pista no gripe, venha. Então, ontem caiu um pé d'água, mas parece que melhorou o rolê. Só melhorou, cara, ficou animal o gripe, cara. Agora pode frear que a bike para, tá animal. E a pistinha aí, quais são as características aí? Muita pedra, off-camera, cara, não tem pulo, é uma pista bem técnica, e um pouco da física, cara, bem divertido mesmo. E tem bastante merda de vaca também. Tamo junto, Lupa. Obrigado por ter vindo aí, irmãozão. Boa sorte. Bye-bye. É isso aí, Lupa. Legal, mais uma vez bem-vindo aí, pedalando Cantareira aqui agora no Pico do Olho d'Água. Nessa recém-pista aí que a galera aí se uniu e fez. Mudando o traçado do urubu, mudando um pouco a fauna da nossa cidade, criado aí a trilha da Siriema, né? Que é um animal que também tá aqui, habitat natural dela, né? Você deve já ter visto aí, elas cantam toda hora aí. E é isso, que seja um domingão abençoado. E a galera da bike seja bem-vinda sempre aí a Mariporã. E Mariporã nas trilhas é o zoológico, é macaco, é vaca, é coruja e agora a Siriema. A Siriema, né? E a Saracura, né? E tem a Saracura que é a tradicional desde sempre, né? Então a gente tá correndo junto aí, acho que dinossauros presente, é o CTB, toda rapaziada aí unida. A gente tem tudo pra melhorar a nossa cidade aí. E aí, os últimos serão os primeiros? Vamos ver, né, o que que vai dar, né? Espero que sim, né? Boa, Marinho! Tamo junto, velho! Valeu! Bora, race day agora! A galera aí! E aí? E aí, olha o cabeleiro aí, ó! E aí, cabeleiro? Não basta ser pai, tem que participar? Ah, tem que trazer a molecada aí pra dar uma curtida, né? Quem sabe pega o gosto. Quem que é você? Qual foi o seu nome? Como? Carinho! Você gosta de bike? Onde você gosta de andar? Aqui! E aí? Como é que tá a pistinha aí? Pô, hoje tá no gripe. Ontem tava meio pozão, aí deu um belo entoró, hoje já ficou do jeito já. Deu uma chuva no... Não assustou ninguém. Só melhorou, melhorou e melhorou bem. E agora, se nós conseguirmos fazer aí antes da próxima chuva, acho que vai ser top. Como é que tá aí a expectativa pra prova? Muito boa. Tá hora a pista, muita pedra, curva retomada, tem que acelerar. Vai ser doido, hein? E olha pra cima, a chuva chegando. Que bom a câmera aí, a pista é técnica, né? É, come pneu, hein? Aê, vai sorrir bem, aê. Boa loupa! Aê! Vai ver o pá! Bom... Qual é o seu nome? Eu sou o Rodrigo. Rodrigo, e eu? Carla. E aí, ganha o Prestigial Downhill hoje? É, eu fui olhar aí o pessoal descendo aí. E qual são as suas impressões aí? Ah, dá um medo, né? Galera super prajosa, né? Aê, obrigado aí pela presença. E aí, linda, parça. Representando a velha guarda. Pois é, cara, ó. Gilzinha, mano. Eu lembro da gente dando morrer. Vamos tacar o pau nas pedronas aí, parça. Treinou aí já? Treinei bastante, caí, mas tô suave. Tá curtindo a pista? A pista tá muito massa, cara. Isso é louco. Muito da hora. Aí. Valeu, boa sorte. Piloto de bike e de drone, não é isso aí? Ah, nós tentamos, né? Tentamos aí. Sempre que dá, tamo pilotando bike e drone. E qual que é o melhor aí? Que você se sai bem. Ah, acho que no drone tá melhor. Na bike a gente se esforça aí. É bastante raça e um pouco de loucura. Um pouco, viu? É isso aí. Ele que tá colaborando com as imagens aí, ó. Aê! A tua capivara tá suja. Cuidado, hein, garoto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ufa! Para a hora, Luz! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal